Ah, DJ Paulinho, o brabo tem vulgo e o mestre tem nome Ela me liga quando tá afim de beber Eu sempre ligo quando eu tô afim de transar O foda dela que é foda é de fuder Só que a gente só fode é na onda Joga pra mim um copotão que na cabeça você vai sentar Estregue com trai, sei que adora, só pode parar quando cê gozar Joga pra mim um copotão que na cabeça você vai sentar Estregue com trai, vai, senta com raiva no pai Brota sem a sua mãe, sabe? De quatro, de lado, sensualiza, empina, raba, bandida Vai, senta com raiva no pai Brota sem a sua mãe, sabe? De quatro, de lado, sensualiza, empina, raba, bandida De quatro, de lado, sensualiza, empina, raba, bandida De quatro, de lado, sensualiza, empina, raba, bandida Ela me liga quando tá afim de beber Eu sempre ligo quando eu tô afim de transar O foda dela que a foda é de foder Só que a gente só fode é na onda Joga pra mim um copotão que na cabeça você vai sentar Estregue com trai, sei que adora, só pode parar quando cê gozar Joga pra mim um copotão que na cabeça você vai sentar Estregue com trai, vai, vai, senta com raiva no pai Brota sem a sua mãe, sabe? De quatro, de lado, sensualiza, empina, raba, bandida Vai, senta com raiva no pai Brota sem a sua mãe, sabe? De quatro, de lado, sensualiza, empina, raba, bandida De quatro, de lado, sensualiza, empina, raba, bandida De quatro, de lado, sensualiza, empina, raba, bandida